Me beija ou desocupa a boca Só quer agora ou vai ser pra sempre Decide aí, as crises eu entendo numa boa O foda é achar que ninguém vai te substituir Vai, vai deixando o café esfriar A cerveja no copo esquentar Porque não adianta me pedir pra ficar Nem me dar motivos pra sair Ainda dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ainda dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Enquanto eu tô aqui Chora meu, vai ter um bom Vai, vai deixando o café esfriar A cerveja no copo esquentar Porque não adianta me pedir pra ficar Nem me dar motivos pra sair Ainda dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ainda dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Enquanto eu tô aqui Enquanto eu tô aqui Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ainda dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui Não adianta me pedir pra ficar Não adianta me pedir pra ficar E nem me dar motivos pra sair Ainda dá tempo, é só você cuidar Enquanto eu tô aqui 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 Enquanto eu tô aqui